Olá, meu nome é Julia Magalhães e eu faço parte do projeto Mulheres que Cantam aqui de Guarulhos e eu vim aqui cantar em pró desse projeto, então eu espero que vocês gostem. O nome da música é culpa da banda Alterna. Parece que eu fico tentando ocupado Por culpar eu não sei do que Quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado E mais que eu posso fazer Será que as coisas que eu faço eu penso que não tem problema Na verdade isso é um pecado É por isso que eu me sinto tão ocupado Ou será que a sociedade diz que é para ser contente Quando eu fico meio triste Ou até meio chateada Eu fico mais porque acho que eu sou ocupado Culpa 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 Desculpa qualquer coisa Culpa 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 Descreparam seu contente Quando eu fico meio triste Ou até meio chateada Eu fico mais Pois acho que eu sou culpado Culpa 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 Culpa